Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje trago para vocês mais um Vinglory New Com uma notícia um pouco quanto assustadora, meu amigo Isso aí, hoje trago para vocês o anúncio de uma nova skin no Vinglory Mas galera, antes de tudo, quero deixar claro para vocês que tivemos algumas mudanças positivas No canal que é a respeito das lives Agora toda noite, às 20 horas De segunda a sexta, para ser mais exato, segunda a sexta, às 20 horas, hora de Brasília Temos live aqui no canal de Vinglory Então pega o seu celular, pega o despertador e coloca o despertador para 20 horas Segunda a sexta, live aqui no canal E toda tarde, às 14 horas, live de Arena of Velo ou de pub aqui no canal De pub serão poucas aí, duas por semana, mais ou menos O foco mesmo será no Arena of Velo durante a tarde, durante a noite e só Vinglory, beleza? Aproveita e olha aqui abaixo ao lado do botão e inscreve-se se o sininho está marcado corretamente E aí se está para receber todas as notificações Não esquece de clicar o joinha nesse vídeo e em todos os outros aqui do canal Para o YouTube não deixar de enviar vídeos para vocês Agora vamos para o que interessa, vamos falar da novidade que está por vir Que está chegando ao Vinglory na atualização 3.2 E essa novidade é a nova skin que teremos do John Walker Vamos dar uma conferida nessa skin agora E tá aí pessoal, essa aqui será a nova skin do John Walker Isso aí, estamos falando do Palhaço Walker A nova skin que está por vir nessa atualização E realmente está muito, mas muito bonita Vamos só conferir aqui essa skin como ela está em jogo E é assim que essa skin está em jogo Claro que não é tão legal assim como a sua arte aqui conceitual Acho que ela está até muito clara na verdade Poderia estar um pouquinho mais escura e um pouquinho mais dark Ela está mais felizinha, o Palhaço está feliz aqui nessa outra foto Muda um pouco, muda bastante coisa Mas sabemos que é normal a skin em jogo não ficar perfeitamente igual a sua arte Isso aí, já estamos acostumados Porém, poderia ter ficado melhor Tipo, aqui está muito, muito, muito assustador Mas quando chega aqui não está tanto assim não Olha esse cabelo, por exemplo, aí do Palhaço Cara, está maneiro demais Quando chega aqui, rapaz, parece o cabelo do Dudu Supla esse negócio aí, rapaz Não está tão legal como a arte, por exemplo É uma skin que poderia em jogo estar um pouquinho melhor E ela será uma skin rara Isso quer dizer que não vai ter efeitos aí Será uma skin fácil de adquirir Mas não terá, provavelmente não terá nenhum efeito Nenhuma mudança nos efeitos das suas habilidades Bom, por enquanto essa é a única novidade que temos da próxima atualização do Venglore Mas assim que sair qualquer notícia relacionada ao Venglore Ou o próprio Arena of Velo Irei trazer aqui para o canal para todos vocês, beleza? Não se esqueça de gancar o joinha e compartilhar esse vídeo com os seus amigos Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau, tchau.